Fala pessoal, Renan da BNP Seguros, tudo certo? Nos últimos dias nós recebemos uma enxurrada de gente querendo cotar seguro da BMW G310GS e da Zontz T310. Da Dominar também, mas a Dominar vamos deixar ela um pouquinho de lado porque a Dominar está com muita dificuldade de seguro, está com um valor bem mais caro de seguro. Então vamos focar um pouco nessas duas que eu quero fazer um comparativo e passar algumas informações muito importantes para vocês. Mas assim, muito importantes sobre essas duas motos. Questão de seguro delas. BMW G310GS, que para mim é o melhor custo-benefício hoje entre a Zontz e a BMW porque seguro completo, total. Estou fazendo um cálculo base em cima do nome do Chico. Pela idade dele, pelo perfil dele, é um perfil muito bom, um padrão. Dá para seguir esse padrão de cálculo. Porque pode ser colocado como uma média. Casado, uma cidade metropolitana, que é onde mais vende essas motos. Perfil dele, uma idade boa, sem sinistro. E calculando como seguro novo. Dentro disso, nós estamos calculando o seguro da T310, pela Suhaio, a R$ 1.100,00 o roubo e furo. Porém, essas motos não tem como ter só roubo e furo. Tem que ter no mínimo o PT ou total. E o seguro completo dela passa dos R$ 2.000,00. E por incrível que pareça, a BMW com o seguro completo pela Mafra R$ 1.600,00. Mas não é nesse ponto que eu quero chegar com vocês. Não é nesse ponto que eu quero chegar. O que eu quero chegar é qual a função do seguro e a função do corretor de seguros. É proteger o patrimônio das pessoas, o dinheiro das pessoas. E com a moto da BMW eu consigo fazer isso. E com a moto das ONGs, depois não adianta vocês reclamarem com a corretora, porque a seguradora pagou muito pouco. Sabe por quê, pessoal? Porque vocês não vão ter, se vocês tiverem dinheiro para comprar essa moto, ou vocês darem um PT ou roubarem ela, vocês não vão ter dinheiro para comprar ela de novo. Porque eu vou explicar isso para vocês aqui. BMW G310GS. Valor de venda dela hoje. Nós estamos vendo a R$ 32.000,00, R$ 33.000,00 em algumas concessionárias. Mas vamos botar aí R$ 34.000,00. R$ 34.000,00. Valor de seguro é R$ 1.600,00. Mais barato que as ONGs. Sabe quanto é a tabela FIP dessa BMW? R$ 38.583,00. Ou seja, você compra R$ 30.000,00 e... Vamos balizar R$ 33.000,00. Comprou R$ 33.000,00. R$ 1.600,00 de seguro. Mesmo que você venha da perda total ou roubar essa moto dentro de um ano, você ainda vai ganhar dinheiro. Na verdade, diminuir seu prejuízo, mas dentro desse fato aí, ganhar dinheiro. Porque a tabela FIP dela é muito maior do que o valor de mercado dela. E o que nós estamos vendo bem ao contrário com as ONGs. Nós estamos vendo concessionárias vendendo a R$ 34.000,00, R$ 35.000,00, até R$ 36.000,00. Uma moto hoje que tabela FIP 0 é R$ 29.000,00. E ela, depois de 30 dias, 30 dias, você comprou ela, deixou ela paradinha lá. Não vou usar. Passou 30 dias. Ela está valendo R$ 26.519,00 para a seguradora. Ou seja, você pagou R$ 34.000,00, R$ 33.000,00. Pagou mais R$ 2.000,00 de seguro, foi para... Vamos botar que você pagou R$ 33.000,00. Vamos botar R$ 33.000,00. Mais R$ 2.000,00 foi para R$ 35.000,00. E você vai receber R$ 26.000,00 depois de um mês. Ou seja, depois não adianta ficar bravo com o corretor, não adianta ficar bravo com a seguradora, porque a tabela FIP existe para balizar valor de seguro. A tabela FIP existe para fazer uma média do valor. Então, se você pagou muito a mais dessa moto, você tem que entender que você vai ter um baita prejuízo e que mesmo que você tenha um seguro completo, você não vai ter o dinheiro de volta para recomprar ela. Você vai perder aí, cara, R$ 10.000,00. Olha a loucura que é a insanidade que é. Por isso que num comparativo dessas duas motos, hoje, peso por peso, a BMW está aqui e a Zonda está nem aparecendo quase. nesse vídeo, pela questão do seguro. Porque não adianta só a gente falar de valor de seguro. Ah, não. A Zonda está R$ 300,00 mais barato que a BMW de seguro. Nossa, vale muito a pena. Não, não vale. Não vale a pena numa moto que a diferença de tabela FIP é R$ 10.000,00. Nós não estamos comparando ela, nivelando ela. Nós estamos com uma disparidade muito grande. Por isso que, se você está pensando hoje, porque muitas pessoas vêm perguntar para mim, vêm no escritório e dizem qual é melhor para comprar, qual tem seguro mais barato e tal, mas estou falando, cara, vai para a BMW. Vai para a BMW. Com o valor de mercado da BMW, mercado que eu digo zero quilômetro na concessionária. Pesquisa. Eu estava olhando hoje a concessionária de Pernambuco fazendo a R$ 33,00, R$ 34.000,00 em concessionária, também do Nordeste. Uma BMW de R$ 38.500,00, tá? Então, isso tem que botar muito no papel, muito no papel, antes de comprar essa moto. E como vocês estão vindo até a BNP para cotar o seguro delas, eu resolvi fazer esse vídeo para explicar. Porque não há um comparativo ali. Há um abismo de diferença entre valores de uma e a outra. Uma paridade de valores de seguro. Então, parecidas de valores de seguro. Porém, tem um abismo de tabela FIP. E, caso você tenha uma perda total dentro do primeiro ano, uma, você ganha dinheiro, consegue recomprar essa moto, ou comprar uma outra, ou simplesmente não comprar mais moto, não quero mais, mas pelo menos não perdi dinheiro, inclusive ganhei dinheiro. E a outra, você vai ter um prejuízo aí, vamos botar no papel, de R$ 10.000,00. De R$ 8.000,00 a R$ 10.000,00 de prejuízo. No primeiro ano, se você der uma perda total, ou tiver essa moto roubada. Por isso, pessoal, sempre consultem com o corretor. É uma coisa simples, uma informação que eu pude passar para vocês, porque está chegando muita gente para cotar. Então, vale muito a pena. Sempre, sempre, sempre que pensar em alguma moto, em pensar em seguro, lembra da BNP, solicita uma cotação, com certeza vai surpreender. Um abraço.